O Saber Direito desta semana é sobre justiça eleitoral. Apresenta aspectos gerais, composição, TSE, TRS e juízes e juntas eleitorais. O professor é o promotor de justiça Wesley Machado, professor de direito eleitoral e direito constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Tudo bem? Sou Wesley Machado, professor de direito eleitoral e direito constitucional. Ao longo desta semana, estamos conversando sobre a justiça eleitoral. Diversos fatos fazem com que, ao longo da nossa história recente, fazem com que analisar e conhecer um pouco a justiça eleitoral seja muito importante para que você consiga compreender o nosso regime democrático. Por isso, separei esta semana para que a gente saiba quais são as funções, a organização e a composição da justiça eleitoral. Na nossa aula de hoje, vamos conversar sobre os juízes e as juntas eleitorais. O TRE, quando exerce a sua competência, tem o caráter ou a sua decisão tem o caráter de irrecorribilidade. Se formos ao artigo 121, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, lá nós temos a descrição, a previsão deste princípio da irrecorribilidade das decisões dos tribunais regionais eleitorais. E o que diz o artigo 121, parágrafo 4º da Constituição? Segundo esta disposição das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando? Veja, a própria Constituição já previu explicitamente que só é cabível recurso quando estivermos diante de uma das cinco hipóteses inscritas no artigo 121, parágrafo 4º. Se a decisão do TRE não se encaixar em uma dessas hipóteses, quer dizer que não será cabível recurso. Por outro lado, se estivermos diante de uma destas situações autorizativas da interposição de recurso, será cabível recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Veja, a sistemática de cabimento de recurso na justiça eleitoral é diferente do cabimento do recurso na justiça comum. Isso porque, na justiça comum, seja a justiça comum estadual, seja a justiça comum federal, quando há uma decisão do Tribunal de Justiça ou uma decisão do Tribunal Regional Federal, dessa decisão, deste acórdão, será cabível recurso ao Supremo ou ao STJ. Quando estivermos diante de um acórdão do Tribunal Regional Federal, será cabível recurso ao STJ ou ao Supremo. Depende da situação. Se o acórdão tiver afrontado à Constituição Federal, será cabível recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Veja, do Tribunal de Justiça e do TRF já é possível ascender diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, se o acórdão do TJ, do TRF, afrontar lei infraconstitucional, será cabível recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabe dois recursos ou ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal. E na Justiça Eleitoral? Na decisão do TRE, do acórdão proferido pelo TRE, é possível acessar diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal? Só das decisões dos TRF? Nunca! Em nenhuma hipótese é cabível recurso diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nas Justiças Especializadas, o acesso ao Supremo Tribunal Federal depende do esgotamento das instâncias especializadas. Só se vai ao Supremo na Justiça Eleitoral contra a decisão do TSE. E eu e você já vimos que, segundo o artigo 121, parágrafo 3º da Constituição Federal, em regra, as decisões do TSE são irrecorríveis. Somente cabendo recurso quando o TSE contrariar, afrontar a Constituição Federal, nesse caso é cabível recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, ou quando o TSE denegar a ordem de habeas corpus ou a ordem de mandado de segurança, só nesses casos. Nas demais situações não é cabível recurso das decisões do TSE ao Supremo, mas só se acessa ao Supremo Tribunal Federal da decisão proferida pelo TSE. Na decisão do TRE só é cabível recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. E em que situações? Primeiro, é muito importante que você saiba que, em regra, as decisões dos tribunais regionais eleitorais são irrecorríveis, adota-se em relação às decisões, aos acórdãos proferidos pelo TRE, adota-se o princípio da irrecorribilidade das decisões. A nossa Constituição Federal, seu artigo 121, parágrafo 4º, diz que é cabível, inciso 1º, lá do parágrafo 4º do artigo 121, inciso 1º, quando a decisão do TRE é contrariar a Constituição ou a lei. E, inclusive, quando o TRE é contrariar a Constituição, é cabível recurso só para o TSE. Contrariou a Constituição, contrariou a lei, é cabível recurso ao TSE. Inciso 2º, quando houver divergência na interpretação da legislação eleitoral entre tribunais eleitorais. Então, imagine você que nós tenhamos dois TREs decidindo uma matéria de forma divergente para resolver essa divergência jurisprudencial entre tribunais eleitorais. Será cabível recurso ao TSE? Já que o TSE tem um importante papel na uniformização da jurisprudência eleitoral, a nossa Corte Superior Eleitoral, tem o papel de dar a interpretação adequada, a interpretação uniforme e homogênea à legislação eleitoral. Caso dois ou mais TREs entendam diferente sobre a incidência, sobre a extensão, sobre a aplicação de uma norma eleitoral, quem vai uniformizar o entendimento será o Tribunal Superior Eleitoral. com base no artigo 121, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal. Inciso 3º e 4º do artigo 121, parágrafo 4º. É cabível recurso da decisão do TRE quando o TRE anular diplomas, caçar mandatos, decidir sobre inelegibilidades ou anular as eleições estaduais ou federais. Das decisões dos tribunais regionais eleitorais nas eleições municipais, não é cabível recurso com base nesses incisos. Os incisos 3º e 4º do parágrafo 4º do artigo 121, somente autorizam a interposição de recurso, mas recurso se a eleição for federal ou estadual, ou seja, quando estivermos diante de uma decisão originária do TRE, já que, originariamente, nas eleições estaduais e federais, há a atuação dos tribunais regionais eleitorais. Decidiu, caçou o diploma, caçou o mandato, decidiu sobre inelegibilidades ou anulou as eleições deste acórdão do TRE. Será cabível recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, sempre nas eleições estaduais e federais. Não cabe este recurso com base nesses dois incisos nas eleições municipais. Finalmente, o inciso 5º do parágrafo 4º do artigo 121, diz que é cabível recurso das decisões dos TREs quando denegarem. Veja, se conceder não cabe. É só se denegar a ordem de habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção e habeas data, nestes quatro remédios constitucionais, se a decisão do TRE for denegatória, cabe recurso ao TSE. Mas qual é o recurso cabível? Nessas cinco hipóteses, qual é o meio de impugnação? Dessas decisões dos TREs, são cabíveis dois tipos de recursos. Dois recursos são cabíveis e quais eles? O recurso especial eleitoral e o recurso ordinário. O recurso especial eleitoral será cabível quando estivermos diante dos dois incisos iniciais do artigo 121, parágrafo 4º. Ou seja, quando a decisão do TRE é contrariar a Constituição, contrariar a lei ou quando houver divergência na interpretação da legislação eleitoral, nestes dois casos é cabível o recurso especial eleitoral. Neste caso, o recurso especial eleitoral não serve mais para discutir fatos e provas. O TSE vai exercer apenas o papel de interpretação da correta aplicação da legislação eleitoral. Será que a gente pode rediscutir fatos e provas no recurso especial eleitoral? Não pode. E mais, este recurso sujeita-se, submete-se a um requisito específico de admissibilidade, que é o pré-questionamento. Só é possível levar, devolver ao TSE, por meio do recurso, aquela matéria que tenha sido impugnada, discutida perante o Tribunal Regional Eleitoral, deve-se preencher o requisito do pré-questionamento inscrito na súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Se a matéria não estiver pré-questionada, o recurso especial eleitoral não é cabível. E mais, também com base na súmula número 7 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe recurso especial eleitoral para rediscutir fatos e provas. Não é para revalorar provas. É só para impugnar a decisão do TRE quanto à correta interpretação da legislação eleitoral. Nesses dois incisos, no inciso 1 e 2 do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição, só cabe o recurso para que o TSE exerça o seu papel de uniformização, de interpretação da legislação eleitoral. E o outro recurso, quando é cabível? O outro recurso será cabível, o recurso ordinário eleitoral. Será cabível com base nos incisos 3, 4 e 5. Nestes três incisos, diante dessas decisões dos tribunais regionais eleitorais, será cabível o recurso ordinário eleitoral quando o TRE caçar diploma, caçar o mandato eletivo, anular as eleições estaduais e federais. E mais, quando a decisão do TRE versar sobre inelegibilidade nas eleições estaduais ou federais. Muito cuidado com essa hipótese de cabimento, porque a Constituição utiliza a expressão inelegibilidade. E o que é inelegibilidade? Segundo a doutrina, podemos corretamente definir a inelegibilidade como sendo uma causa impeditiva para o exercício do direito à elegibilidade. Então, quando alguém incidir em uma situação fática ou prevista na Constituição, ou prevista em lei complementar, e ficar impedido de participar das eleições, e a decisão do TRE versar sobre isso, sobre a inelegibilidade, nas eleições estaduais ou federais, cabe recurso ordinário ao TRE. Por sua vez, se a decisão do TRE versar sobre condições de elegibilidade, não cabe recurso ordinário. Condições de elegibilidade são os requisitos inscritos na Constituição Federal para que alguém participe das eleições. o direito de ser votado, o direito à elegibilidade, sujeita-se ao preenchimento de alguns requisitos. Requisitos estes previstos no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. E o que diz esta disposição constitucional? O artigo 14, parágrafo 3º da Constituição trata explicitamente, expressamente, sobre os requisitos. Abre aí, por favor, a sua Constituição Federal. Leia comigo o que diz a Constituição. Diz assim, a Constituição, são condições de elegibilidade, vírgula, na forma da lei. Cuidado, essa é uma norma de eficácia contida. A Constituição diz, são condições de elegibilidade, vírgula, na forma da lei. E quais são as condições de elegibilidade que nós temos hoje? Nós temos, na Constituição Federal, seis condições de elegibilidade. Leia aí comigo, acompanhe o 14, parágrafo 3º da Constituição. Diz assim, a nacionalidade brasileira, o pleno gozo do exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição do cargo e a idade mínima. Temos aí quatro idades mínimas constitucionais e a filiação partidária. São as nossas seis condições de elegibilidade constitucionais. Mas como estamos diante de uma norma constitucional de eficácia contida, autorizou-se a Constituição, a inscrição, a previsão de novas condições de elegibilidade. E criou-se duas novas condições de elegibilidade infraconstitucionais. Quais são elas? A quitação eleitoral. Quem quer participar das eleições tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais. E mais, escolha em convenção partidária. Só participa das eleições quem, além de ser filiado ao partido político, seja escolhido por esse partido político para ser o candidato. Quem não é escolhido em convenção partidária como candidato, não pode participar das eleições. Deve ser escolhido na convenção partidária. Se a decisão do TR é versar sobre quaisquer uma dessas condições de elegibilidade, não cabe recurso ordinário. Não pode, porque a Constituição, ao prever a hipótese de cabimento, recurso ordinário, no inciso terceiro, disse inelegibilidade, termo técnico, uma expressão técnica do direito eleitoral, não sendo inelegibilidade, se for sobre a elegibilidade, sobre as condições de elegibilidade, não cabe recurso ordinário. Com base no inciso quinto, também é cabível o recurso, o inciso quinto do parágrafo quarto do artigo 121 da Constituição, também é cabível a interposição do recurso ordinário. E, neste caso, a gente tem que nos atentar, ou nós precisamos nos atentarmos para a decisão do TRE, que só será cabível quando o acordo não for denegatório da ordem de segurança, habeas corpus, mandado de injunção e habeas data. Se conceder, não cabe o recurso ordinário. E surge uma outra dúvida. Qual é o prazo de cabimento destes recursos na Justiça Eleitoral? E, se quisermos impugnar essa decisão do TRE, qual recurso nós vamos utilizar? O recurso cabível a gente já viu, mas qual é o prazo? O prazo de cabimento destes recursos é de três dias. Inscrito no artigo 258 do Código Eleitoral, o artigo 258 explicitamente diz que os recursos eleitorais devem ser interpostos no prazo de três dias. Aí você vai me perguntar, mas, professor, inclusive o recurso especial eleitoral, o prazo é de três dias? Porque, professor, se a gente estivesse falando da decisão do TJ, do Acórdão do Tribunal Regional Federal, o recurso especial endereçado ao STJ, este recurso é cabível no prazo de 15 dias. Será que esse prazo de 15 dias úteis do Código de Processo Civil tem aplicabilidade perante a Justiça Eleitoral? Será que o prazo não é de 15 dias? Não. Na Justiça Eleitoral, em razão do tempo determinado dos mandatos, em razão de nós precisarmos concluir o julgamento dos feitos antes do fim do exercício do cargo eletivo, os prazos são próprios e inscritos no próprio Código Eleitoral, ou seja, o prazo será apenas de três dias corridos. Não se aplica o artigo 219 do novo Código de Processo Civil. Por esse artigo 219 do novo Código de Processo Civil, da Lei nº 13.105, de 2015, os prazos no processo civil são contados em dias úteis. E na Justiça Eleitoral? Não tem essa aplicação. Os prazos são contados de forma contínua. Claro, gente, se o fim do prazo, ou o início do prazo, ocorrer em dia não útil, sábado, domingo ou feriado, prorroga-se esse prazo para o primeiro dia útil subsequente. Mas não se conta só prazo em dia útil, já que houve o afastamento da aplicação do artigo 219 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A maior razão para a incidência do princípio da duração razoável do processo na Justiça Eleitoral. Aliás, o artigo 97A da Lei nº 9.504, de 1997, definiu o que é duração razoável do processo na Justiça Eleitoral. Eu e você sabemos que o artigo 5º, inciso 78, da Constituição Federal, com a redação dada ou incluído pela emenda à Constituição 45, de 2004, introduziu ou tornou expresso no Brasil o princípio da duração razoável do processo. Mas o que é duração razoável do processo? Na Justiça Eleitoral, explicitamente, a definição do que é duração razoável do processo não é algo abstrato. O legislador trouxe a previsão do que deve ser considerado o princípio da duração razoável do processo e o que é julgar as ações eleitorais que gerem perda do cargo eletivo no prazo de um ano. Por isso que a gente precisa contar estes prazos de forma contínua e por isso que o prazo não é de 15 dias, o prazo é de 3 dias, segundo o artigo 258 do Código Eleitoral. Aqui, mais uma vez, temos a aplicação daquele brocardo sobre a interpretação, sobre a solução do conflito aparente de normas, quando temos uma norma geral e uma norma especial, norma geral, Código de Processo Civil, norma especial, Código Eleitoral, quando há um possível conflito aparente de normas entre lei geral e a lei especial, como é que a gente resolve? Lei especial afasta a aplicação da lei geral, por isso que o prazo de cabimento de recursos será de 3 dias. E pra gente terminar a análise dessa sistemática recursal nos tribunais regionais eleitorais e já entrarmos no assunto da nossa aula de hoje, que são os juízes eleitorais, é muito importante que você conheça uma alteração promovida pela Lei 13.165 de 2015. Em outubro de 2015, nós tivemos uma alteração, em setembro de 2015, tivemos uma alteração da legislação eleitoral, uma reforma eleitoral promovida pela Lei 13.165 e esta lei mudou a redação do artigo 257, parágrafos 2º e 3º do Código Eleitoral. Antes desta alteração, os recursos eleitorais não possuíam efeito suspensivo. Uma vez prolatado o acórdão do TRE, ele produziria efeitos imediatos. Poderia ser aplicado imediatamente, ainda que a parte interpusesse recurso. Mesmo assim, ainda que houvesse a interposição de recursos, o recurso não teria efeito suspensivo. Previsão explícita do artigo 257 do Código Eleitoral. Entretanto, com a reforma eleitoral, os recursos ordinários interpostos em face das decisões dos TREs sobre caçação de mandato, sobre perda do diploma, sobre anulação das eleições, neste caso, nós temos a previsão de que estes recursos ordinários terão efeito suspensivo. É uma mudança. Agora, quando o TRE decretar perda do cargo de um determinado candidato e houver candidato nas eleições estaduais ou federais, claro que é quando há a atuação originária do TRE, e houver a interposição de um recurso ordinário ao TSE, este recurso ordinário automaticamente será adotado de efeito suspensivo, porque decorre da própria lei. A própria lei já atribuiu o efeito suspensivo a este recurso. É uma importante alteração promovida pela Lei 13.165 de 2015. Então, para a gente começar a nossa aula sobre juízes e juntas eleitorais, vamos à dúvida dos nossos telespectadores. Gostaria de saber qual a diferença entre zona e sessão eleitoral. Sempre que nós ouvirmos falar em juiz e junta eleitoral, inicialmente precisamos designar, delimitar qual é o espaço geográfico, o espaço territorial da atuação destes órgãos da justiça eleitoral. Eu e você vimos que o TSE exerce as suas funções jurisdicionais em todo o território nacional, claro, nas causas de sua competência, mas a jurisdição do TSE é prestada em todo o território nacional. Inclusive, eu disse para vocês que a atuação do TSE dá-se primordialmente, de forma originária, nas eleições presidenciais. Vimos ainda que os tribunais regionais eleitorais têm a sua atuação, a sua jurisdição sendo prestada nos limites territoriais de um Estado. Cada Estado tem o seu respectivo TRE. Logo, em cada Estado, em cada limite territorial de um Estado-membro ou no Distrito Federal, a atuação do TRE. TRE tem como limite territorial o Estado e o Distrito Federal. E os juízes eleitorais? E as juntas eleitorais? O espaço de atuação dos juízes das juntas eleitorais é denominado de zona eleitoral. Se nós estivéssemos falando da justiça comum estadual, nós chamaríamos de comarca. Se estivéssemos falando da justiça federal, chamaríamos de sessão judiciária. Se estivéssemos falando da justiça distrital, da atuação do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e dos Territórios, denominaríamos de circunscrição. E na justiça eleitoral? É na zona, zona eleitoral é o nome do espaço geográfico, da delimitação territorial, da atuação dos juízes e das juntas eleitorais. Mas há uma confusão comumente feita por todos entre zona e sessão eleitoral. Pessoal, qual que é o nome da sede da zona? Isso, gente, a sede da zona é o cartório eleitoral. Por causa dessa expressão, que às vezes gera confusão, que a gente pode pensar que zona é outra coisa, por causa disso, como é que a gente vai chamar a zona? De cartório eleitoral. Mas o cartório eleitoral é apenas a sede da zona eleitoral. No cartório haverá a atuação de um juiz eleitoral. E sessão eleitoral? O que é sessão eleitoral? Sessão com C cedilha. Não estou falando de sessão com SS. Sessão com SS é uma reunião de julgamento. Sessão com SS é o nome da reunião feita por tribunais para exercer as suas funções jurisdicionais. E sessão eleitoral com C cedilha? Pessoal, a sessão eleitoral é uma divisão do eleitorado para fins de exercício do direito ao voto. Os eleitores são divididos em sessões eleitorais como mecanismo utilizado pela justiça eleitoral para organizar o dia de realização das eleições. Diz o código eleitoral que nas capitais, cada sessão eleitoral terá, no mínimo, 50 eleitores. E no máximo, 400 eleitores. Nas demais zonas eleitorais, cada sessão terá, no mínimo, 50 eleitores. E no máximo, 300 eleitores. Veja expressamente, o código eleitoral associa a expressão sessão eleitoral a eleitores. Uma divisão do eleitorado para votar. Zona não. Zona é um espaço geográfico da atuação do juiz e da junta eleitoral. É possível? Como é que a gente designa ou delimita o espaço geográfico de atuação de um juiz eleitoral? É um município? É mais de um município? Como é que isso funciona? A delimitação de cada zona eleitoral, ou é possível que a gente tenha uma zona eleitoral sendo composta por mais de um município? Podemos ter. A depender do número de eleitores de um determinado município, a zona pode corresponder a mais de um município. Mas também é possível que naqueles municípios com muitos eleitores, é possível que nós tenhamos várias zonas eleitorais dentro de um município. Nós teremos um ato dos tribunais regionais eleitorais dividindo o Estado em zonas eleitorais. Compete aos tribunais regionais eleitorais dividir o Estado em zonas, submetendo essa sua decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas veja, quem delimita, quem divide o espaço de atuação dos juízes eleitorais é o TRE, sendo essa sua decisão homologada ou não pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já quanto às sessões eleitorais, quem é que divide os eleitores? Quem faz a organização do eleitorado, a divisão desses eleitores, em cada uma das sessões eleitorais? O papel de divisão das sessões, de criação de novas sessões eleitorais, é do juiz eleitoral. Se você fizer uma leitura do artigo 35 do Código Eleitoral, que descreve as competências do juiz eleitoral, lá há a previsão de que a criação, a divisão, a organização das sessões eleitorais é papel do juiz. Então, a criação, a organização das sessões, o juiz eleitoral faz. Divisão do Estado em zonas eleitorais, papel cumprido pelos tribunais regionais eleitorais, mediante aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Mas quem é o juiz? Quem é a junta eleitoral? O que faz cada um destes órgãos da justiça eleitoral? Só o juiz eleitoral, segundo o artigo 32 do Código Eleitoral, é um juiz de direito, que goze das prerrogativas do artigo 95 da Constituição Federal. Pessoal, mas como assim? Só o juiz de direito, membro da primeira instância da Justiça Comum Estadual, compõe ou poderá ocupar o cargo de juiz eleitoral. Não vejo, o juiz de direito, de um lado, pode ocupar o TRE. Eu e você já vimos que, dentre as vagas dos tribunais regionais eleitorais, nós temos sete membros que integram o TRE. Dentre os sete, dois são juízes de direito, membros da primeira instância da Justiça Comum Estadual. Além disso, o juiz de direito pode ser designado pelo TRE para exercer as funções de juiz eleitoral. Estas funções devem ser desempenhadas por um juiz que goze das prerrogativas do artigo 95 da Constituição. Mas o que diz, gente, esse artigo 95 da Constituição? Atualmente, essa menção do Código Eleitoral, era ao artigo 95 da Constituição Federal de 1946, mas corresponde também ao atual artigo 95 da Constituição Federal de 88. E o que trata esta disposição? O que diz o artigo 95 da Constituição Federal? Confere aos juízes as garantias funcionais. Meio de proteção da liberdade, da independência do Poder Judiciário. De um lado, para que a gente efetive a independência, a separação dos poderes, dá-se ao Poder Judiciário a autonomia institucional. O Poder Judiciário tem autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia orçamentária. Mas, além disso, é necessária a proteção dos membros do Poder Judiciário. E essas garantias funcionais estão inscritas no artigo 95 da Constituição Federal. Segundo este artigo, aos membros da magistratura serão garantidas as seguintes garantias. Aí, quais são as garantias? A vitaliciedade, que no primeiro grau de jurisdição, é adquirida após dois anos de exercício da atividade. O que mais? Irredutibilidade de subsídios. O que mais? A inamovibilidade, vírgula, salvo decisão da maioria absoluta, salvo decisão fundamentada, da maioria absoluta dos membros do tribunal ao qual vinculado o magistrado, se houver interesse público. Três garantias constitucionais foram conferidas aos membros da magistratura. Aí diz o artigo 32, o juiz eleitoral será um juiz de direito que goze das prerrogativas do artigo 95 da Constituição. Ou seja, para ser juiz eleitoral, o juiz de direito deve ser titular dessas garantias. Quais garantias? Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios. Você vai me falar, mas professor, todo juiz tem essas garantias. Não. A vitaliciedade especificamente não é uma garantia de todos os juízes. A vitaliciedade, no primeiro grau de jurisdição, só é adquirida após dois anos de exercício da atividade advocatícia. Claro. Na segunda instância, nas instâncias especial e extraordinária, a vitaliciedade é adquirida com a posse. Mas na primeira instância, só depois de dois anos. Mas, e agora? Imagine, no interior do Brasil, que nós tenhamos uma zona eleitoral, e nesta zona, que também é um espaço da justiça, de atuação da justiça comum estadual, lá há um juiz de direito. E esse juiz de direito, que está lá na comarca, não tem vitaliciedade, ainda é um juiz de direito substituto, não tem dois anos de exercício de atividade, e não foi vitaliciado. Será que esse juiz de direito substituto pode ser designado pelo TRE para ser o juiz eleitoral? Esta importante dúvida foi submetida à análise pelo TSE, porque em muitas comarcas brasileiras, nós só temos um juiz, e por muitas vezes, esse juiz que está na justiça estadual, não tem ainda vitaliciedade, é um juiz de direito substituto, esse juiz foi levado a atuar nesta comarca de forma isolada, e não tem outro juiz. Ele pode ou não pode ocupar o cargo de juiz de direito. Segundo o TSE, excepcionalmente é possível que juízes não vitaliciados possam ocupar o cargo de juiz de direito. Neste caso, há a influência de um outro requisito, de um outro princípio da justiça eleitoral. Quando temos a designação pelo TRE do juiz de direito, que será o juiz eleitoral, quanto tempo ele vai exercer as suas funções como juiz eleitoral? Quando tratamos dos membros de tribunais eleitorais, vimos que nos tribunais há um princípio chamado de princípio da periodicidade da investidura das funções eleitorais, previsto no artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que os membros de tribunais eleitorais servirão por, no mínimo, dois anos, e nunca por mais de dois bienes consecutivos. Veja expressamente, a Constituição prevê que a investidura nas funções eleitorais é temporária. Será que essa periodicidade na investidura das funções eleitorais impacta a escolha do juiz eleitoral? Só se na comarca houver mais de um juiz de direito, haverá um rodízio entre eles. Cada um exercerá as funções de juiz eleitoral por dois anos. Por outro lado, se na comarca só houver um juiz de direito, é único. Enquanto ele for o juiz de direito na comarca, será o juiz eleitoral. Neste momento, vamos à dúvida dos nossos telespectadores. Em razão da adoção do sistema eletrônico de votação, as juntas eleitorais foram extintas? Além do cargo junta, além do cargo juiz eleitoral, há um outro cargo, um outro órgão, que integra a justiça eleitoral. E qual é este outro órgão? As juntas eleitorais. Essas juntas eleitorais, antes, exerciam um papel diretamente relacionado à apuração manual das eleições. Então, além deste cargo de juiz eleitoral, tínhamos na zona um outro órgão, chamado junta eleitoral, que no dia da eleição manual, terminava a eleição. Quem comandava a apuração das eleições? As juntas eleitorais. Quem resolvia as impugnações? As juntas eleitorais. Entretanto, quando estávamos, mais ou menos, no meio da década de 90, houve a utilização, a implantação do sistema eletrônico de votação. Atualmente, com a inserção do sistema eletrônico de votação em todo o território nacional, aliás, em breve, teremos eleições totalmente biométricas, garantindo-se uma maior segurança às eleições. A apuração e a totalização das eleições dá-se de forma eletrônica. Não tem mais contagem manual dos votos. Será que as juntas eleitorais, em razão disso, foram extintas? Será que nós não temos mais as juntas eleitorais? Antes de responder a essa pergunta, vejamos quem integra, quem compõe as juntas eleitorais. Segundo o artigo 36 do Código Eleitoral, as juntas eleitorais são compostas por um juiz de direito. Opa, veja mais uma vez a figura do juiz de direito. O juiz de direito pode ocupar três órgãos da justiça eleitoral. Primeiro órgão pode ocupar o TRE. Duas vagas das sete que compõem o TRE são integradas por juízes de direito. Além disso, o juiz eleitoral é um juiz de direito. E nas juntas eleitorais há um juiz de direito, vírgula, que será o seu presidente? O juiz de direito que integra a junta eleitoral automaticamente já é o presidente da junta eleitoral. Esta junta eleitoral composta por um juiz de direito e por quem mais? Por dois ou quatro cidadãos. Você vai me falar, ah, professor, quer dizer que a junta eleitoral, além do juiz de direito, pode ter dois, três ou quatro cidadãos? Pessoal, se fizermos uma leitura do artigo 36 do Código Eleitoral, lá diz que as juntas eleitorais são compostas por dois ou quatro cidadãos. Este ou, gente, o que é este ou? Sei que você gostava muito das suas aulas de língua portuguesa. Faça, então, para mim, uma análise gramatical do que é este ou. Só o ou é uma conjunção alternativa. Ou uma coisa, ou outra coisa. E o Código Eleitoral disse dois ou quatro cidadãos. É impossível que uma junta eleitoral tenha três cidadãos. Terá o juiz de direito e dois cidadãos. Neste caso, a junta eleitoral será composta por três membros. Ou então terá um juiz de direito e cinco cidadãos, e quatro cidadãos. Neste caso, a junta eleitoral será composta por cinco membros. Nunca! É impossível que uma junta eleitoral tenha a composição de quatro membros. Não pode. Porque a junta eleitoral tem o juiz de direito e mais dois ou quatro cidadãos. E quem é que escolhe esta junta eleitoral? As juntas eleitorais são escolhidas, formadas, por ato do Tribunal Regional Eleitoral. É o único órgão não perene que não tem existência permanente na justiça eleitoral. Na verdade, as juntas eleitorais são constituídas há 60 dias antes da data das eleições. Então a gente vê quando é que vai cair o primeiro domingo de outubro do ano das eleições. Volta 60 dias. Neste 60 dias que retornamos, será o dia da definição, da nomeação dos membros das juntas eleitorais. Mas quem é que nomeia, quem é que escolhe os membros das juntas eleitorais? Os membros das juntas eleitorais são nomeados pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Então compete ao presidente do TRE nomear os cidadãos que integrarão as juntas eleitorais, mediante prévia aprovação dos cidadãos pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral. Veja, é um processo complexo de escolha. Primeiro, o TRE analisa o nome dos cidadãos. Estes cidadãos precisam ter notória idoneidade. Então qual é o requisito para compor a junta eleitoral? Tem que ser cidadão, ou seja, devidamente inscrito no cadastro de eleitores e deve ter notória idoneidade. Preenchidos esses dois requisitos, o TRE vai aprovar o nome e, finalmente, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral fará a nomeação. Quem nomeia presidente do TRE, mediante aprovação dos nomes do Tribunal Regional Eleitoral. Composta a junta, ela atuará nas eleições. Mas quantas juntas podem ser organizadas? Será que a gente pode ter mais de uma junta eleitoral atuando em uma zona eleitoral? Segundo o Código Eleitoral, podem ser organizadas tantas juntas quanto disponíveis o número de juízes de direito. Se em uma zona nós tivermos 10 juízes de direito, quer dizer que nós poderemos ter até 10 juntas eleitorais. O que vai limitar, autorizar a criação de mais ou menos juntas eleitorais é o número de juízes de direito disponíveis. Se tivermos 3 juízes de direito, poderemos ter até 3 juntas eleitorais. Mas a gente vai ter uma junta ou 10 juntas? O número de juntas depende da complexidade das eleições. O número de juntas que serão organizadas vai depender do número de eleitores, como é que são as eleições naquela determinada zona eleitoral, se são complexas, se não são. A distância das sessões eleitorais até o TRE, tudo isso vai condicionar até o local de transmissão dos dados. Então, todos esses fatores influenciarão na decisão do TRE se vai constituir em uma zona uma ou mais juntas eleitorais. Mas, de qualquer forma, este número de juntas eleitorais está condicionado ao número de juízes de direito disponíveis. Então, a gente pode ter inúmeras juntas eleitorais, se tivermos inúmeros juízes de direito disponíveis. De qualquer forma, esse juiz de direito, automaticamente, já é o presidente da junta. Mas a decisão do juiz de direito é mais importante que a decisão dos cidadãos? A relevância é igual. Nos temas de sua competência, o processo vai ser submetido a julgamento e todos votarão. E o processo será definido, a decisão será tomada por maioria. A decisão do juiz de direito, que é o presidente da junta, não é mais relevante ou não vai sobrepujar a decisão dos cidadãos que integram estas juntas eleitorais. Mas, antes de continuarmos, eu quero mais uma vez ouvir a dúvida dos nossos telespectadores. Uma outra importante discussão sobre as juntas eleitorais é quem pode integrar as juntas. Eu e você já vimos, o requisito é ser cidadão de notória idoneidade. Mas, será que qualquer cidadão de notória idoneidade pode compor as juntas eleitorais? Pessoal, não. Não é verdade. Isso porque, em razão da relevância da atuação das juntas eleitorais no papel de apuração e totalização das eleições, criou-se algumas barreiras. Temos restrições e impedimentos para que cidadãos possam compor as juntas eleitorais. Temos quatro categorias de causas proibitivas para que cidadãos possam ser nomeados, para compor as juntas eleitorais. E quais são esses impedimentos? Abra aí, por favor, o seu artigo 36, parágrafo 3º do Código Eleitoral. E o que diz esta disposição aqui, nós teremos a descrição daqueles tipos de cidadãos que estão proibidos de serem nomeados pelos TRS para integrarem as juntas eleitorais. E quais são essas categorias de cidadãos que não podem? Segundo o artigo 36, parágrafo 3º do Código Eleitoral, não podem compor as juntas, inciso 1º, os candidatos. Claro, gente. Candidato tem interesse no resultado das eleições. E se o papel da junta é atuar na apuração das eleições, o juiz direito, o candidato, não pode compor a junta eleitoral. Mas não só o candidato, o candidato, bem como os seus parentes com sanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Candidato e parentes até 2º grau não podem compor as juntas eleitorais. Não confunda esta proibição com a proibição para integrar tribunais eleitorais. As juntas eleitorais não podem ser compostas por parentes até o 2º grau de candidatos. Entre os membros do Tribunal, lembra o que eu e você conversamos sobre o artigo 16, parágrafo 4º do Código Eleitoral? Nesta disposição, temos a previsão de que, entre os membros do Tribunal Eleitoral, não pode existir parentesco de até 4º grau. O grau de parentesco apto a impedir que o membro seja nomeado, indicado para compor o TSE ou o TRE é de até 4º grau. Entre os ministros do TSE ou entre os juízes do TRE, não pode existir parentesco de até 4º grau. E na junta eleitoral, os parentes do candidato de até 2º grau, parentesco de até 2º grau, não podem compor as juntas eleitorais. Mas que outras proibições nós temos? Além desta proibição inicial do candidato e seus parentes, nós temos uma segunda proibição. Diz o Código Eleitoral que os membros de diretórios de partidos políticos, o presidente do partido, o secretário, o segundo secretário, o tesoureiro, quem tem um cargo no diretório do partido, que integra o partido político ou um cargo na comissão nacional, no órgão de direção, não pode compor as juntas eleitorais. Mas agora vem a dúvida da nossa telespectadora. E o filiado a um partido político pode compor as juntas eleitorais? Será que o filiado tem autorização para compor? Tem. O filiado a partido político não está proibido de compor as juntas eleitorais. Quem não pode compor as juntas são os membros dos diretórios dos partidos políticos. Filiado não é membro do diretório. Logo, pode compor as juntas eleitorais. Terceira categoria de proibição para compor as juntas eleitorais. Não pode compor as juntas eleitorais as autoridades policiais, os agentes policiais, bem como quem tem cargo em comissão no poder executivo. Cuidado! Quem tem cargo em comissão no poder legislativo, no Ministério Público, no poder judiciário, não está proibido de integrar as juntas eleitorais, só está proibido de integrar as juntas eleitorais quem tem cargo em comissão no poder executivo, bem como os agentes policiais. Finalmente, a quarta categoria de proibições para integrar as juntas eleitorais são aqueles que pertençam ao serviço eleitoral. Assim, os servidores da justiça eleitoral não podem compor as juntas eleitorais. Criou-se essas quatro proibições com a finalidade de se evitar dúvidas quanto à imparcialidade, quanto à isenção partidária daqueles que trabalhariam diretamente na apuração e na totalização dos votos. Como essa junta tem um papel diretamente relacionado às eleições, ao resultado das eleições, criou-se esta proibição para que a gente garanta que a junta eleitoral terá a mesma característica dos demais órgãos do poder judiciário. Qual é uma importante característica do exercício da função jurisdicional? Pessoal, como característica do exercício da função jurisdicional? Claro, dentre outras, mas a jurisdição é uma forma de heterocomposição em que um terceiro resolve o conflito que lhe é apresentado, mas este terceiro tem que ser imparcial. Não pode ter interesse no resultado daquele litígio, daquele conflito que lhe é apresentado. Não pode. Por isso, tem que se garantir a imparcialidade da atuação também da junta eleitoral. A junta é um dos órgãos que integram a justiça eleitoral, por consequência, a junta integra o poder judiciário nacional e, por tudo isso, temos que garantir que os membros das juntas façam com que a característica da imparcialidade seja observada também nas decisões das juntas eleitorais. Na nossa aula de hoje, inicialmente, nós tratamos sobre os recursos cabíveis das decisões dos tribunais regionais eleitorais. Vimos que, segundo o artigo 121, parágrafo 4º da Constituição Federal, há a incidência do princípio da irrecorribilidade das decisões dos TREs, ou seja, em regra. As decisões dos TREs são irrecorríveis, salvo as situações inscritas no artigo 121, parágrafo 4º. Em seguida, tratamos dos juízes eleitorais, que são juízes de direito e podem ocupar o cargo de juiz eleitoral. Juízes de direito que gozem das prerrogativas do artigo 95. E, finalmente, tratamos das juntas eleitorais. Juntas eleitorais, órgãos colegiados da justiça eleitoral com existência temporária. E estes órgãos da justiça eleitoral, para composição, nós temos um juiz de direito que é o seu presidente, bem como temos ainda dois ou quatro cidadãos de notória idoneidade. Então, com isso, terminamos a nossa aula de hoje. Não perca a nossa próxima aula. Eu estou te esperando para a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto